Olá galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um Poké News. Se liga galera, ontem à noite, no finalzinho do domingo, a noite que soltou uma notícia falando sobre a nova temporada. Pois é, agora a gente está passando de temporada em temporada junto com as estações do ano. E agora a gente vai para a estação da descoberta. E a gente vai falar tudo sobre esse evento que está acontecendo dentro do Pokémon GO. Se puder deixar gostei já, tamo junto galera. Durante a sessão das lendas, tivemos as formas Tarion, de Tendris, Tornado e Lendris, que chegaram no mundo do Pokémon GO. E também tivemos aí Zernas e Iveltal. A gente que também está dando aí um retrospecto do que aconteceu. Agora, a partir de agora, a gente vai ter novos Pokémon e a gente vai descobrir que vai ser do período do dia 1 de junho, 10 horas da manhã, até 1 de setembro, 10 horas da manhã, horário local. Então já está acontecendo para vocês essa nova temporada. Durante a descoberta colossal entre Red Rock, Red Ice e Red Steel, também vão aparecer do dia 1 de junho até o dia 17 de junho, 10 horas da manhã, ambos os dias, horário local. Nós vamos ter um Pokémon surpresa nas Raids Level 5. Mas a gente já sabia, a gente que meio que está reforçando isso, né? Alguns convidados irão aparecer durante as Raids Level 5, incluindo encontros bem excitantes durante a GoFest. Então até o final do período dessa temporada, que vai ser o inverno nosso e o verão deles, vai ter novos Pokémon aparecendo surpreendentes, segundo a Niantic, tá? As Mega Evoluções vai só ter um Pokémon aparecendo Mega durante cada tempo, né? Então vai ser vários e vários juntos. Também coisa que a gente já tinha comentado quando a gente falou sobre esse mês de junho, tá? A Niantic está dizendo no post oficial que em lugares como Cidade, vão aparecer Alola Ratatá, Magnamite e Pórigo durante esse período selvagens, tá? Lugares que são perto aí de florestas, vai ter Bells Pro, Dudu, Skorupi e outros Pokémon aparecendo mais selvagens. Se você tiver nas montanhas, por exemplo, vai aparecer High Horn, Nosepass, Dweeble e outros Pokémon, tá bom? Enquanto Magikarp, Marill, Wymer e outros Pokémon vão ser próximos aí de água. Cada local que você tiver vai influenciar, além do Hemisfério que você tiver, se é o Norte e Sul, beleza? Também vamos ser o quê? Bom, no Hemisfério Norte, no Hemisfério Sul, cada um vai ter aí os seus Pokémon aparecendo, dependendo de onde você estiver. Então, vamos falar do Hemisfério Norte. No Hemisfério Norte vai ter Alola Diglett, Staryl, Barbolt, Pitleo. Esses aí que você vai mais encontrar selvagens, tá? Mas você também vai encontrar Tricol, Torshik e Mudkip. Pra você poder aí também ter a chance. Aí você pode também ter a chance de encontrar o Deerlings de Verão. E se você tiver sorte, você pode encontrar até um Seblay, um Scyther e Kombi. Esses vão ser os Pokémon mais raros pra essa temporada. Já no Hemisfério Sul, onde a gente está, a gente vai encontrar Alola Sanchuru, Alola Vulpix, Sheldr, que vão aparecer mais selvagens. Agora, em questão de iniciais, vai aparecer Tertwik, Shinshar e Pipula, tá bom? Além disso, você pode também encontrar Deerling de Inverno. E também, se você tiver aí sorte, você pode encontrar Liktang, Shimeco, o bicho, selvagens. Beleza? Pokémon que vão aparecer diferentemente por causa dos ovos. Então, vamos lá. Eu acho bem interessante vocês aí tentarem pegar Togepi, já que o Pokémon é realmente bem difícil de aparecer nos últimos tempos dentro do Pokémon Go, tá? Já nos ovos de 10 também vai ter mudanças. Timber, Rufflet, Groomy e Nolbet. Vão estar mais frequentes nos ovos de 10, então vão ter mais chances de você encontrar eles, a raridade deles vai estar mais fácil. Agora, Bagel, Beldon, Gible e Riolo vão aparecer mais nos ovos de 10 da Sincro Aventura, o que é interessante. Então, se você quiser focar nos ovos de 10, para você encontrar um Gibon e um Riolo, maravilha. Você tem que andar aí, são 50 quilômetros. Granidos, Sheldon, Skrull, Clownshare vão ser os ovos de 5 que vão estar mais aparecendo na Sincro Aventura. Eles são os Pokémon nos ovos de 5 da Sincro Aventura, tá bom? Além disso, você também vai encontrar novas pesquisas nos Pokéstops. Isso a gente já sabe, a gente já vê aí que aparece de mês em mês, mas a gente está falando aí também, que vai ter novas recompensas, todo mês muda, como a gente já sabe. E como a gente já sabe, durante esse mês de junho, toda vez que você abrir a caixinha, você vai ganhar um passe remoto prêmio e também durante toda a temporada, a estação que a gente vai passar, você vai ganhar o dobro de XP ao abrir a caixinha também. Essas são todas as informações sobre esse novo evento, que vai ser agora de temporada em temporada, que são as estações do ano. O que você achou? Comenta aqui embaixo se eu gostei, é imprescindível. Se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço a você. Tchau!